Abertura 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 Dois mulheres de cada equipe, é a chance de ganhar de novo, aí se ganhar, já fica bem com a vida e o outro. Se lábide, se lábide! Vem, se lábide! Eu não vi, eu não vi! Tá bom! É o que fizemos, é o que fizemos! É o que fizemos! Vai, vai! O gato não fica no riso, vai lá! É o que fizemos! É o que fizemos! É o que fizemos! Tchau!